MÚSICA 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 Enquanto as cabeças Milhão de sargento E eu me pregunto sargenta Bacão de milionário Esperando bandeta Já nasci em Belénia Tô recorrendo Na mão da festa Vem gerar louça na boca Já nasci em Belénia E eu me pregunto Vem gerar louça na festa Já nasci em Belénia Cabeças em Belénia ... Cabeças em Belénia Cabeças em Belénia Buscar Baby Música Vamos ouvir, na boca de anasca, deixa a noiva na boca, cara de pau, gravado na testa. Cara de pau! 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 Cara de pau!